Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 de Goiânia, Janaína, o pessoal lá, minha mãe, galera. Simbora! Bom, é o seguinte, ó, eu vou fazer a mensagem e aí vocês tocam, pode ser? Pode ser. Então tá beleza, então. A você que nos acompanha até o presente, acompanhou até o presente instante, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero desejar aí um feliz final de semana pra todos. Agradecer de coração mais uma vez ao Grupo Gazeta. Tô feliz, 15 anos aqui na casa e muito obrigado, Vitor Leão. Obrigadão mesmo. Lennon Francis, que foi e teve a ideia de nos trazer pra cá, que é o nosso diretor artístico da Rádio Gazeta FM, que é todos os colegas do trabalho. Dizem que a nossa vida, ela consiste em propósito. Você precisa ter um propósito na vida. O homem que não sabe aonde vai, nenhum caminho lhe será favorável. E a caminhada de mil quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Temos que ter atitude na nossa vida. Temos que começar algo e terminar. Nós temos que ter resiliência. Temos que acreditar nos nossos sonhos, independente do que cruze o nosso caminho, ou de quem quer que seja, que venha dar o piano na sua vida. Normalmente, quem dá opinião, não tem compromisso com as consequências. Vão falar que você não nasceu praquilo, vão criticar os seus sonhos, vão tentar te jogar pra baixo, mas é porque não querem que você alcance aquele propósito pelo qual você se dedicou a fazer tanto na vida. Mas tem gente que vai falar pra você que aquilo não é seu, que aquilo não é pra você. Não querem beber o cálice da amargura, mas quando você alcançar a vitória, muitos, muitos desejarão estar ao seu lado com um copo cheio brindando. É importante saber que nas Sagradas Escrituras do livro de João, capítulo 7, verso 5, nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Então, se na sua vida duvidarem da sua capacidade, duvidarem do seu propósito, duvidarem dos seus sonhos, se você não desistir, você vai alcançar tudo quanto desejarem. As Sagradas Escrituras do livro de Cristo de Jeremias, capítulo 29, dos versos 11 ao 13, ela é escrita a seguinte passagem. Eu bensei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e de prosperidade, pra te dar o fim que você deseja, quando me buscar-lhes de todo o vosso coração. Coloque Deus como centro de tudo na sua vida. Essa aqui é passageira. Isso aqui logo vai. Mas o eterno fica. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a semana que vem. Oh, tchau, tchau, tchau! O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a ação do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes? Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer A um vez com o tristeza de vento Nem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo é que Viva o nosso melhor Vai com Deus Seja feliz Com o seu amado Eis aqui um peito magoado Quem muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a tua sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Veia se ainda Te posso ajudar Vai com Deus Seja feliz Com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Veia se ainda Te posso ajudar Eu não sou culpado Se hoje você chora Foi você mesmo A que me abandonou E durei tanto Pra não ir embora As minhas súplicas Não escutou Hoje você chora Triste, arrependida Para os meus braços Você quer voltar Você foi maldota Ruinhou minha vida E compreenda Não vou perdoar Na sua ausência Eu chorei de dor Não suportei Fui a sua procura Encontrei você Com o amor Trocava beijos E fazia juras Aquela noite Fiquei embriagado Amanheci Bebendo no bar Estava triste E desesperado Amei seu nome E comecei a chorar Segue Mulher Vai viver De mão em mão Hoje eu remorso Pouco amor Lhe consome Sinto uma dor Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar Sinto uma dor Flore Fiquei embriagado Amei seu nome O que é isso?